Bom dia pessoal, bom dia pra mim, boa tarde pra vocês, bom dia aos meus tutores queridos, colegas que estão na batalha, os alunos de medicina e os auxiliares que são imprescindíveis na nossa rotina. Bom dia pra todos nós. Vocês viram ali que eu fiz uma perguntinha, se vocês conheciam sobre essa fibra, né, essa fibra que vem da casca de uma semente, de uma planta chamada Plantago ovata, minha gente. Essa planta, olha eu falando de planta aqui, né, são os bofetes, os bofetes que a ciência me dá, já que eu era tão cética com relação às plantas, né, então essa planta ela vem ali de uma parte da Ásia, né, da África do Norte, também um pedacinho ali da Europa, né, muito famosa aqui nos Estados Unidos. E eu estudando, me atualizando, quebrando paradigmas, né, pessoal, cães e gatos também são adeptos, né, a essa fibra tão, tão benéfica, né, pra eles. E pra nós também, né, ontem mesmo eu já comecei a tomar, né, essa fibra, né, comprei uma garrafona já com 300 cápsulas, logo arrochando, né, porque eu tô querendo perder um pouco de peso, essa fibra ela também trabalha ali na saciedade, eu vou explicar tudo isso aqui pra vocês, tá, regula o intestino, ih gente, ela tem um monte de benefício, não só pra gente, mas como pra cães e gatos, né, e como eu falei pra vocês, me atualizando e tudo mais, o quê? Bora lá, vai ser, vai ser mais uma planta que vai entrar ali no meu protocolo, né, ela é boa para várias condições clínicas, benéfica para várias doenças, inclusive diabetes, mas eu vou explicar tudo tintim, é, tintim por tintim pra vocês aqui, tá gente? Então essa fibra, como eu falei pra vocês, ela vem da, ela vem da casca da semente de uma planta e ela pode aumentar em até 20 vezes o seu tamanho, sabe o que é isso, gente, 20 vezes o seu tamanho, fica desse tamanhão dentro do estômago, é por isso que a gente não sente fome. Tem esse efeito também em cães e gatos, tá, pessoal? Mas vamos por ordem primeiro, né, vamos por ordem. Bom, é, o primeiro benefício, assim, que ele é top, né, tá em primeiro lugar ali para cães e gatos, é com relação, né, aos distúrbios gastrointestinais, tá? Então, por exemplo, é, essa fibra, ela é maravilhosa tanto para a constipação quanto para a diarreia, então ela modula, né, se tá com diarreia, ele vai lá e dá aquela firmeza nas fezes, né, e se tá com constipação, ela vai lá e dá aquela amolecida nas fezes pra estimular o paciente a evacuar, tá, gente? Na constipação, né, há uma retenção de líquido, de água substancial pra dentro da luz do intestino, fazendo com que essas fezes amoleçam, né, e estimule o peristaltismo, o trânsito intestinal, né, fazendo com que esse animal evacue, tá? No caso daquele intestino soltinho, né, com aquelas fezes amolecidas, tá, pessoal? No caso daqueles pacientes que tem as fezes mais amolecidas ou diarreia, né, o que que vai acontecer? Essa fibra, ela vai dar uma segurada, tá, gente? Como é que ela dá essa segurada? Quando essa fibra, ela tá passando ali no intestino, ela passa devagar, tá? E como ela passa devagar, o intestino, ele vai ter tempo de formar bolo fecal, de formar volume. Então, se ele tá tendo tempo de formar bolo fecal e formar volume, vai dar mais firmeza a essas fezes, entendeu? Então, vai dar firmeza a essas fezes. Então, o paciente ali, né, que tá com diarreia, que tá com aquele cocô esquisito, mole, comeu alguma coisa que não ficou muito legal, não deu muito certo, né? Então, a fibra, ela já vai começar a dar aquela firmezazinha ali no cocôzinho do paciente. E o melhor de tudo, pessoal, é diminuindo gases, né? É uma fibra que não, não, não faz com que o paciente fique ali, né, soltando flatulências, né, peidando. Bom, com relação à obesidade, essa fibra, ela é boa pra pacientes que são obesos, que são mais gordinhos, que estão ali querendo perder peso? Sim, gente, a psyllium husk, ela é uma forte aliada pra pacientes que querem perder peso, né, que são os obesos e os gordinhos. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, ela cria um efeito gelatinoso, né, cria um gel ali dentro, um gel pesado, né, que faz com que esses pacientes, né, já se sintam satisfeitos, saciados, né, por isso que eles não sentem fome, tá? Não sentem fome. E outra, gente, quando ela tá formando ali aquele gel, o estômago, ele fica mais lento pra se livrar dessa fibra, entendeu? Então, o esvaziamento estomacal, ele é demorado, ele é devagar. Aliás, essa fibra, ela passa devagar em todo o trato gastrointestinal. Então, se passa devagar, se o estômago esvazia essa fibra mais devagar em contato com água, o paciente não vai sentir fome. Então, vocês estão vendo aí que essa fibra é uma forte aliada, né, para o tratamento de obesidade, né, e pra aquele animal que já tá no limite ali, né, do gordinho, já pro obeso, né, pensem nisso, tá? Tudo isso que eu tô falando, gente, aí você tem que falar com o nutrólogo, tá? Com o nutrólogo, ele que vai prescrever, ele que vai mandar manipular, né, já sabe, né? Bom, gente, com relação à diabetes que eu falei pra vocês, né, essa fibra, ela é uma forte aliada também para o tratamento de diabetes, né, diabetes mellitus tipo 2. Por quê, gente? Porque essa fibra, ela diminui a absorção do açúcar, entendeu? Diminui a absorção do açúcar, né, ela retarda a absorção do açúcar, né, então diminuindo os níveis de glicose no sangue. Então, né, fica a dica. E ela também modula os níveis de colesterol e de triglicerídeo, tá, gente? Então, olha isso, né, é uma benção da natureza. E pra fechar, pessoal, essa fibra, ela atua diretamente no sistema imunológico de cães e gatos. E por quê? Por quê? Porque essa fibra, né, ela é um prebiótico, tá, gente? E o que que é um prebiótico? O prebiótico é como se fosse o alimento das bactérias boas, das bactérias benéficas que a gente tem dentro do nosso intestino, tá? Então, é como se fosse um alimento. Como essa fibra, ela não é digerida, né, é um carboidrato não digerível, tá? Então, quem que vai digerir isso aí? Vão ser as bactérias benéficas. Esse que é o alimento delas. Então, elas vão aumentar, né, elas vão se proliferar ali dentro do intestino do animal. As bactérias boas, elas vão se proliferar, aumentando a sua atividade, né? E elas vão ficar em maior quantidade, modulando a microbiota intestinal, fazendo com que as bactérias más, as bactérias patogênicas diminuam, tá, pessoal? Por isso que ela é ligada diretamente ao sistema imune. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que essa fibra fica em contato com a água, tá? Em contato com a água. Como que ela fica dentro do estômago, dentro do intestino, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Não se preocupem que não tem imagens fortes, né? Ai, que nojo, credo, né? Não, não tem nada disso, tá, pessoal? Tudo são vídeos ilustrativos, né? Eu vou mostrar também, né? Tem até uma pessoa colocando ali a psílio husk, né? Essa fibra dentro de um copo de água, vai mexer e tudo mais, né? E daí passa uns minutos, aí vocês vão ver como é que ela fica, né? Dentro do estômago, dentro do trato gastrointestinal todo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos acompanhar. Aqui, pessoal, é pra mostrar pra vocês como essa fibra fica quando entra em contato com a água. Ela aumenta, como eu falei, em até 20 vezes o seu tamanho, se transforma num gel ali dentro, né? É uma fibra que não é digerida, então é muito bom pra auxiliar aqueles animais gordinhos e obesos, pois o animal se sente saciado e não terá fome, né? Então, ela é maravilhosa pra isso. Pacientes diabéticos devem ser submetidos a essa fibra, já que ela reduz os níveis de açúcar e modula os níveis de colesterol e triglicerídeo. Tem seus benefícios também, tanto pra constipação quanto para a diarreia, como eu falei pra vocês, modula, otimiza isso aí dentro do intestino. É também benéfica pra animais que têm doenças inflamatórias ali no intestino, né? Como doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa, né? Algumas neoplasias de colo. Atua também diretamente no sistema imunológico, aumentando a quantidade de bactérias boas, diminuindo as patogênicas. Então, vocês estão vendo ali que ela dentro, né? Do intestino do paciente, deixa aquelas fezes ali bem umidificadas, né? Retém bastante água, fazendo com que o trânsito intestinal possa, né? Funcionar em sua perfeita plenitude. No caso de pacientes que têm ali o intestino solto, vai modular isso aí também, formando o bolo fecal, induzindo o animal a ter as fezes mais firmes, né, pessoal? Então, assim, né? Tá aí pra quem quiser escolher. Viu aí, pessoal? E aí, vocês gostaram da nossa conversa de hoje? Vocês gostaram? Agora sim vocês já sabem o que é essa fibra, né? Esse psyllium husk, né? Uma fibra que tem vários benefícios, não só pra nós seres humanos, mas também para cães e gatos. Olha em quantas doenças, né? A gente pode ali dar mais qualidade de vida pra aquele paciente diabético, pra aquele paciente obeso, né? Reduzindo ali a vontade de comer loucamente, né? A gente quer comer... Gente, comer é um negócio muito bom, né? Eu escolhi essa fibra aqui porque eu já tava encalhando na praia, né, amores? Eu já tava encalhando, eu aumentei muito de peso, apesar de não aparentar, gente, mas tô. Eu tô gorda. Tô gorda real e oficial, né? Então, aqui, eu comprei a minha... A minha barrel, né? Ontem, pra eu poder... Eu vou tomar agora, porque daqui a pouco eu vou almoçar. Eu vou tomar agora, né? Pra eu já me sentir cheia, saciada e não comer com nenhum dragão, né? Ai, gente, eles colocam uns pilulão desse jeito, né? Olha, eu tenho que tomar isso aqui tudo pra formar aquilo que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Vou já tomar. Então, gente, vocês viram que não é só com relação, né, a ajudar na obesidade, na diabetes, nos níveis de colesterol, não é só pra isso, tá? Constipação, ainda mais gato, né, gente? Gato constipa, né? Pelo menos na minha rotina era assim quando eu tava no Brasil e até hoje também eu vendo o feedback da galera, né? Então, pra constipação, pra diarreia, né? Pra modular e manter o sistema imune ali sempre, né, top pra esses animais não adoecerem. Então, não é só pra peso, nada disso, né? Tem mais coisas aí, né? O trato gastrointestinal todo saudável, né? Pra poder combater doenças. Eu espero que vocês realmente tenham gostado da nossa conversa. E mais uma vez, tá, pessoal? Falem com os nutrólogos de vocês, tá? Tanto no presencial quanto na telemedicina, né? Vocês sabem que eu trabalho com telemedicina, eu trabalho com nutrição. Então, se vocês quiserem, eu tô aqui à disposição pra gente fazer uma teleorientação, pra gente conversar, né? Passar pela transição, né? Saber mais informações, tá, gente? Informação é o que eu falo pra vocês. A saúde dos animais de vocês começa pelo interesse do tutor de se informar, tá? Então, procure o seu nutrólogo de confiança presencial pela telemedicina, mas não faça isso da cabeça, assim, do nada. Ah, hoje eu tô afim, vou fazer, tá? Pá! Né? Soca lá, psíria, o husk na dieta do gato, do cachorro, tá? Então, cuidado. Sempre com orientação do médico veterinário, tá bom, pessoal?